19ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. Adriano Camargo Antônio, Aquidênis Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godói da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagandi, Erundina Ferreira Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemis Jorge, Júlio César Portela, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, Inácia, alunos, professora, todos que estão presentes nesta manhã na TV Câmara. Lemos, vamos ler em Salmos 57, nesta manhã. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e as sombras das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer as nossas crianças do projeto Escola Administrativo, na Escola CEMEB Residencial das Flores, nossas professoras Maria de Lourdes da Silva, Leônida Rodrigues, nosso jovem do Conexão Jovem, Lucas Ruiz, que está lá atrás também, nossa coordenadora Elizabeth Limas Senciales, a vice-diretora Maria Loureiro, e também, em nome da nossa diretora Elisa Regina, cumprimentar os nossos alunos. Sejam todos bem-vindos. A mesa registra a presença do vereador Luciano de Vereia Farias, o Bolor. Também gostaria de agradecer a todos que estão no plenário, bem como também aqueles que estão nos vendo pela TV Câmara. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de um minuto de silêncio. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Questão de ordem ao vereador Luciano de Vereia Farias, o Bolor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também queria fazer um requerimento verbal, de um minuto de silêncio, senhor presidente. Em homenagem póstuma ao senhor Natalino Araújo, que faleceu na noite de ontem. Ok. Obrigado. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Júlio César Portela, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerendo um minuto de silêncio na sessão do dia 7 de 10 de 2014, pelo falecimento do senhor Joaquim Florindo do Santos Filho, ocorrido no dia 1 de 10 de 2014. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família, enviando correspondência. Sala das sessões, Júlio Portela, vereador. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerendo um minuto de silêncio na sessão do dia 7 de 10 de 2014, pelo falecimento do senhor Geraldo Valim, ocorrido no dia 1 de 10 de 2014. Sala das sessões, doutor Paulo, requeram ainda que seja dada a ciência à família, enviando correspondência. Sala das sessões, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Em deferimento aos requerimentos de um minuto de silêncio, de autoria do vereador Luciano Verfariso Bolor, Júlio Portela e Paulo Rogério de Almeida, em homenagem próxima ao senhor Natalino Araújo, ao senhor Joaquim Florindo dos Santos Filho, e ao senhor Geraldo Valim, cumpriremos um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Gostaria de registrar a presença do nosso secretário de governo, o senhor Israel Rodrigues, que se encontra no nosso plenário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata que se encontra em pauta, que desde já se considera aprovada, salvo a observação de algum vereador. Ata da 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de ausência dos senhores e senhoras vereadores. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Inácia Maria Nunes dos Santos, venho por meio desse justificar a minha ausência, a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes, na sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2014, a qual não pude comparecer por questões de saúde, contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço, vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Camila Godói da Silva, venho por meio desta, justificar a minha ausência, a vossa excelência, e demais vereadores aqui presentes, na sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2014, a qual não pude comparecer por motivos de saúde na família, contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço, vereadora professora Camila Godói. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, digno do presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Herondina Ferreira Godói, venho por meio desta, justificar a minha ausência, a vossa excelência, e demais vereadores aqui presentes, pois não compareci à sessão ordinária do dia 30 de setembro do ano corrente, por motivos de ordem pessoal, segue atestado médico em anexo, Herondina Ferreira Godói, vereadora Tininha. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Luciano de Oliveira Farias, venho por meio desta, justificar a minha ausência, a vossa excelência, e demais vereadores aqui presentes, na sessão ordinária do dia 30 de nove de 2014, a qual não pude comparecer por motivos particulares, contando com a acumulação de vossa excelência, vereadores, antecipadamente agradeço. Luciano de Oliveira Farias, vereador. A mesa registra a presença do vereador Andros Cavanho, do chão do táxi, da professora Camila Godói, do vereador Aquidens Mohamed Corani, do vereador José L. M. Jorge, o Jorge da Farmácia. Solicito à senhora secretária que assuma o lugar do primeiro secretário. Em os requerimentos da ausência do vereador Luciano Vera Farias, Herondina Ferreira Godói, a Tininha, professora Camila Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão aprovados. A mesa registra também a presença do professor Alexandre Santos Rodrigues. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta, que desde já se encontra à disposição dos senhores e senhoras vereadores para emendas. Processo nº 138, 2014. Projeto de lei nº 88, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui no calendário oficial do município de Itapevi o dia municipal do RIM, a ser comemorado no dia 14 do mês de março e das outras providências. Autor, Alexandre Rodrigues. Processo nº 139, 2014. Projeto de lei nº 90, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de fila prioritária pelos portadores de doença renal crônica nos estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas e órgãos públicos em todo o município de Itapevi e das outras providências. Autor, Alexandre Rodrigues. Processo nº 140, 2014. Projeto de lei nº 91, 2014. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2015. Processo nº 141, 2014. Projeto de lei nº 092, 2014. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a desafetação e afetação da área descrita e das outras providências. Do quê? Ah, vamos conversar sobre ele. Vamos conversar. Tem um parecer que ele é inconstitucional. Vamos conversar. Vou do plano, vou ali. Solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Ofício. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Antônio Carlos Paula. Se for possível dispensar a leitura, por favor. Coloquem a apreciação de todos. Se todos concordarem, permaneça como estão. Aprovado. A mesa registra a presença do vereador Cláudio Dutra Barros. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos que encontram-se em pauta. Requerimento número 836 de 2014. Solicito informações do executivo estudo referente à implantação de equipamentos de captação de energia solar nas escolas públicas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, este requerimento tem em vista diminuir o consumo de energia elétrica e, nos casos de apagão, as escolas não têm que dispensar os alunos. O papel da comunidade escolar é naturalmente voltado para o exercício da cidadania, através da implantação de coletores de energia solar para diminuir o consumo de energia elétrica. Inúmeras são as vantagens da energia solar. É renovável, ou seja, nunca acaba. É uma energia limpa, ou seja, não gera poluentes para o meio ambiente, além do baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, 1º de outubro de 2014, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho P.V., presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Gostaria de suspender a sessão por 10 minutos, pois hoje temos aqui a presença do deputado Marcos Neve. Muito obrigado pela sua presença. Está à disposição, deputado. Bom dia a todos. para a gente vir aqui hoje visitar a Câmara. Primeiro, cumprimentar a todos os vereadores, em nome da vereadora Camila, a vereadora Alexandre. Também é uma alegria para a gente hoje, porque a gente, no domingo, fomos reeleito, uma votação expressiva, foram mais de 105 mil votos, e a gente vem agradecer a cidade de Itapevi. Foram dois vereadores aqui, companheiros, amigos, a vereadora Camila, Alexandre Rodrigues, que realmente fizeram parte desse projeto, um projeto do qual nós já iniciamos no mandato passado, nesse mandato que ainda está para terminar, e que a gente, assim, trouxe bastante benefício para a cidade. E o que a gente quer é continuar trazendo os benefícios, continuar ajudando a cidade, um trabalho que não pode parar. E a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Nós tivemos, na passada, quatro mil, próximo de quatro mil e cinquenta votos. agora passamos a barreira dos cinco mil e quatrocentos votos. Então, a cidade de Itapevi, a segunda cidade em dar o maior número de votos à minha pessoa, e, assim, a nossa responsabilidade é bem maior. E, assim, a gente quer se colocar à disposição também do prefeito, da Câmara, para que a gente continue fazendo um trabalho. A gente sabe que a cidade está avançando, está fazendo um grande trabalho. E, assim, eu quero aqui, realmente, com muita humildade, agradecer o empenho, principalmente do Alexandre, que foi candidato a deputado federal, que realmente foi para o sacrifício, uma eleição difícil, uma eleição dura, mas que realmente valeu a pena. Viu, Alexandre? Você saberá, e já passei por isso, que vale a pena, às vezes, você ter caminhos difíceis, com pedras no caminho, mas que depois você terá grandes vitórias pela vida. A gente sabe que eu já passei por diversas eleições. Já fui primeiro suplente de deputado estadual, já perdi duas eleições de prefeito. E, assim, é só um aprendizado. E a vitória, ela virá. Não tenha dúvida disso. A vitória já é de você realmente concorrer a uma eleição como esta, uma eleição difícil, uma eleição para poucos, e que realmente você conseguiu uma grande vitória. Então, eu quero aqui parabenizar, homenagear esse grande amigo, que é o Alexandre, e também a vereadora Camila, que realmente fez um grande trabalho, se expôs, apertou, todo dia me ligava, cobrando as coisas. A gente teve muito presente aqui na cidade. Então, fiz questão de vir aqui, a primeira cidade que vem agradecer, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, firmar o nosso compromisso em público, para que a gente possa fazer dessa cidade ainda melhor. Um grande abraço a todos e muito obrigado. dele. Obrigado. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras. Parabéns pela vitória. Obrigado. requerimento 836, de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Cláudio Lopes, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Gostaria de agradecer também aqui a presença do líder comunitário Bozó. Muito obrigado, Bozó, pela sua presença aqui. Requerimento 837, de 2014. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos, aos cuidados do doutor Vicente Martins Bandeira, estudo sobre a possibilidade de disponibilizar atendimento jurídico gratuito para pessoas portadoras de deficiências físicas. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, diante da necessidade de auxiliar os munícipes portadores de deficiências físicas, é resolver seus casos judiciais, que muitas vezes, além de sofrer com sua locomoção, sofrem também em busca de atendimento jurídico. O atendimento visa auxiliar aos cidadãos portadores de deficiências físicas nos processos judiciais dessa comarca de Itapevi, bem como realizar consultas e, eventualmente, aconselhar as pessoas portadoras de deficiência. Sala das Sessões. Bem-vindo, Murilo Aneri, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho Peve. Requerimento 837 de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pela vereadora Camila Godói e pelo vereador Cláudio Lopes, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 838, 2014. Solicito informações do Executivo, estudo referente à implantação de um reservatório para o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a água é essencial para a sobrevivência da vida no planeta e precisamos desenvolver meios sustentáveis para minimizar problemas ambientais. O reaproveitamento da água da chuva é uma ação sustentável e pode ser feita como um custo razoável. Cabe frisar que não poderá ser utilizada para o consumo humano, mas nas descargas dos vasos sanitários, nas lavagens dos pisos, máquinas, carros e etc. Sala das Sessões, bem-vindo, Murilo Aneri, doutor Paulo Rogério de Almeida, para o professor Paulinho PV. Requerimento 838 de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pela vereadora Camila Godói e pelo vereador Cláudio Lopes, está em discussão. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano de Oliveira Asfarias. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, galeria aqui presente, deputado Marcos Neves, deputado reeleito, Marcos, parabéns pela votação, imagino que você está muito feliz e, com certeza, a população de Carapicuí, de Itapevi, da nossa região, também estará muito bem representada novamente nesse novo mandato seu. Muito parabéns, você que, nós já temos uma amizade há muito tempo, infelizmente, não tivemos ainda a possibilidade, em 2012, você nos ajudou aqui na campanha para o prefeito, mas não tivemos a possibilidade de estar juntos, mas saiba que eu tenho um carinho muito grande e um respeito pelo seu mandato, pela sua pessoa, e, com certeza, tenho certeza que esse seu mandato será muito melhor que o primeiro. quero aqui, senhor presidente, esse requerimento, parabenizar o vereador Paulinho pelo requerimento, e dizer que eu já tenho um projeto aprovado nessa casa, uma lei que obriga as construções maiores de 500 metros no município a ter o reaproveitamento das águas fluviais e também as construções menores a terem as chamadas cisternas, onde são captadas as águas da chuva, e até para evitar as enchentes que sejam soltas ao pouco essas águas que são captadas pela chuva. Então, Camila subscreveu o requerimento, vai ter a resposta disso, que a gente possa cobrar do Executivo o efetivo cumprimento da lei. Eu acho que nós temos no município construções grandes que poderiam estar sendo feito esse reaproveitamento da água fluvial, que é realmente imprescindível. Hoje nós estamos aí numa situação caótica no estado de São Paulo pela falta d'água. Nós estamos vendo aí nós estamos em vias de fato de ficarmos sem um abastecimento de água no nosso estado. Um estado que é o estado mais rico da federação. E a gente vê que realmente houve uma falha de investimento, houve uma questão também, claro, o ser humano é o grande culpado disso, de a gente ter, não utilizarmos corretamente os recursos naturais. E foi provado agora, nesse ano, que há fim, que não é um recurso sem fim. Se a gente não cuidar, nós vamos ficar sem. Então, queria, além de parabenizar pelo requerimento, que nos ajudem, que vamos aí de ombro a ombro tentar que o Executivo coloque em prática essa lei que eu acho que é muito importante para o município. Obrigado, senhor presidente. O requerimento 838 de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pela vereadora Camila Godói e pelo vereador Cláudio Lopes, continue em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos de Paula. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadores, todos presentes nesta manhã, TV Câmara. Também quero parabenizar o deputado Marcos Neves pela vitória que Deus vos concedeu mais uma vez. Apesar que eu não ajudei o senhor, mas eu estou aqui hoje porque também o senhor cooperou para que eu estivesse aqui hoje, em 2012, o senhor cooperou e eu estou aqui pela misericórdia e graça de Deus. Meus parabéns. Também quero comentar sobre o requerimento do nosso presidente. É muito válido porque nós sabemos com a falta de chuvas, não temos águas nos reservatórios, lagos, lagoas, rios secando. Então, sendo providenciado essa captação de água que vai ser muito valoroso para, assim, as escolas utilizarem ali, para lavar o pátio, para usar como descarga no banheiro. As crianças, sabemos que, no período de aula, as crianças usam muito o banheiro, tudo, não vai dar para fazer alimento, mas vai dar para usar na manutenção ali das escolas. muito bom, eu sou a favor desse requerimento, muito válido. Agradeço. Requerimento 838, de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pela vereadora Camila Godói e pelo vereador Cláudio Lopes, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem, permaneça como estão, aprovado. A mesa registra a presença da vereadora Herondina Ferreira Godói. Requerimento número 839, de 2014. Requeira o governo municipal, junto à Secretaria de Saúde, aos cuidados da secretária senhora Laila Furtado, informações de se há estudos para ampliação do horário de atendimento do centro de reabilitação da COAB, no período da noite aos sábados. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, trata-se de um apelo dos moradores da nossa cidade que utilizam o centro de reabilitação REAB e, por questões de trabalho, não conseguem atendimento nos horários normais. Na maioria das vezes, preferem atendimento aos sábados. A ampliação desse serviço, além de trazer benefícios a esses munícipes que trabalham também, aumentaria a capacidade de atendimento no centro. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Requerimento 839, de autoria do vereador Ivonildo Andrade da Hora, está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, imprensa, bom dia a todos. Gostaria aqui de parabenizar o deputado estadual Marcos Neves, uma pessoa que foi extremamente importante ali na instalação do Acesso a São Paulo, que fica ali localizada na Coab. Não escondi isso nunca de ninguém que foi a intermediação principal, foi o Marcos Neves. Quero parabenizar também o Alexandre, que fez um ótimo combate. Foi um pequenino brigando com os gigantes e o pequenino se destacou bastante com quase 15 mil votos dentro do município. Quero parabenizar, não é fácil, todos sabem que o voto não é fácil e você teve uma ótima conquista. Parabenizar também o nosso deputado hoje da cidade, Igor Soares, que teve uma expressão muito ótima. E vou falar sobre o requerimento 839, que trata-se de uma ampliação do centro de reabilitação que fica na Coab. Gostaria que fosse estendido, se há um estudo, para que fosse estendido o horário do atendimento até um pouco mais à noite. E também pegando a carona que a vereadora Camila citou, que o Marcos Neves vai estar conseguindo abrir o AME em Carapicuíba ao sábado, se não me engano, outra sexta. Já começou, né? E em Itapevi também. Então, já pegando esse caminho aí, pedir que a nossa secretária venha olhar com os olhos com mais, com carinho especial para esse pessoal. Muito obrigado a todos. Requerimento 839, de autoria do vereador Ivanildo Andrade da Hora, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. A mesa registra a presença do vereador Eduardo Sanches Casagrande. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 630, 2014. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Antônio Carlos de Paula. Se for possível, fazendo favor, as indicações ser enviadas para quem tem direito? Pensando a leitura. Solicito a apreciação de todos. Se todos concordarem, permaneçam como estão, aprovado. as indicações serão encaminhadas às secretarias em direito. solicito a senhora secretária que faça a leitura de um processo administrativo. Processo administrativo número 273, 2014. Protocolo 1102, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Encaminha a sentença do auditor Sami Werman, referente processo do TC 800, 1154, 318, 2007. Órgão, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto, apartados das contas do exercício de 2007, TC 2.275, para tratar de análise dos subsídios dos agentes políticos. Item 8 do relatório de fiscalização. passaremos agora aos vereadores inscritos no livro pessoal. Existe algum, senhora secretária? Não, senhor presidente. no expediente. É, no expediente. É? Expediente. Terminada a matéria de expediente, solicito à senhora secretária que faça a leitura de requerimento constante de posta de direito de uso da Tribuna Livre. Itapevi, 23 de setembro de 2014. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Alessandro Ramos, residente na cidade de Itapevi, venho por meio deste solicitar uso da Tribuna Livre pelo tempo regimental vigente de cinco minutos na sessão ordinária do dia 7 de 10 de 2014, onde abordarei o seguinte tema, educação no município. Solicito que o senhor Alessandro Ramos faça uso da tribuna pelo tempo de cinco minutos. O senhor Alessandro não se encontra, ficou prejudicada da sua fala. Itapevi, 16 de setembro de 2014. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, José Miguel Silva Lima, residente na cidade de Itapevi, venho por meio deste solicitar uso da Tribuna Livre pelo tempo regimental de cinco minutos na sessão ordinária do dia 7 de 10 de 2014, onde abordarei o seguinte tema, serviço dos correios. solicito que o senhor José Miguel Silva Lima faça uso da Tribuna Livre pelo uso de cinco minutos. O senhor José Miguel não se encontra, ficou prejudicada a sua fala. Obrigado. 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 Solicito que a senhora secretária se existe alguém inscrito na explicação pessoal. Sim, o vereador Luciano de Oliveira Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria aqui presente, nossos amigos que nos acompanham através do TV Câmara, meus companheiros vereadores, vereador Aquidênis, vereador Tininha. Eu, domingo nós tivemos a maior festa da democracia, não é, Marcos? Foi a eleição. E nós tivemos uma eleição atípica. Em Itapevi nós temos 143 mil eleitores e somente 81 mil pessoas votaram para algum candidato. Quase 60 mil ou votou branco e nulo ou não foi votar. E isso realmente é... Durante toda a campanha nós tivemos um embate com as pessoas, Alexandre, dizendo não desista da política, desista das pessoas. Eu acho que se você não quiser votar nas pessoas, tudo bem, mas você não pode desistir da política. não existe outra maneira de a gente melhorar a qualidade de vida da nossa população, de a gente conseguir avançar, se não for através da política. Tudo bem que as pessoas às vezes nos decepcionam, mas para isso que serve a democracia. Se a pessoa não estiver fazendo um bom mandato, não estiver fazendo uma boa carreira política, simplesmente ela será trocada por outras pessoas. Então o povo tem que realmente se conscientizar e que não ir votar é pior, porque acontece algumas aberrações que a gente vê que aconteceram, que são eleitas pessoas às vezes que não têm compromisso. Queria aqui, mais uma vez, cumprimentar o deputado estadual, Marcos Neves, parabéns pela votação, parabenizar o vereador Alexandre Rodrigues pela sua eleição, pela sua votação que teve, pela sua campanha, é uma campanha muito bonita, parabenizar aqui o nosso amigo também aqui da cidade, o deputado eleito Igor Soares, realmente Itapevi, eu acho que perdeu por conta que o deputado João Caramês ficou como suplente, mas eu acredito que deve assumir, o PSDB ganhou o governo do Estado, deve ter deputados que serão secretários, então acredito que nós teremos, Marcos, além da sua força, que você foi um deputado realmente que sempre ajudou a cidade de Itapevi, nós teremos a força de dois deputados estaduais na cidade também. Infelizmente, não conseguimos eleger um deputado federal, a gente vê de Itapevi, pela votação que tiveram os três candidatos mais fortes da cidade, o Alexandre, o Teco, o Fláudio, poderia eleger um deputado federal, infelizmente, as forças políticas, a disputa política realmente não permitiu isso, mas nós temos aqui que também que entender que a cidade de Itapevi hoje até teve um ganho, até por eleger um deputado jovem, o Igor Soares, o João Caramês, que será assumir o mandato, eu creio eu, nós temos a força que foi mostrada nas urnas. Dois candidatos novos, o Alexandre, o Teco, o Igor, tiveram uma votação expressiva realmente na cidade. A gente vê, Marcos, essa vontade da população da renovação. Então, isso tem que ser avaliado nas urnas. Queria agradecer aqui, em nome do meu partido, do PSD, a votação expressiva que o nosso candidato teve, o Teco, tivemos uma campanha muito difícil, uma campanha com muitas dificuldades, mas eu acho que saímos vitoriosos nessa campanha. Tivemos aí 25 mil votos na cidade, 35 mil votos no geral. Isso realmente mostra a força que o Teco tem na cidade, uma força eleitoral muito grande que tem na cidade e não para por aí. Não vamos nos abater, como o Marcos falou, perdeu duas eleições para prefeito lá em Caracuíba, perdeu uma eleição de deputado e hoje, olha o que Deus preparou para você hoje, você dobrou a sua votação de deputado na última eleição. Então, a vitória está aí. Se o povo tivesse te elegido lá atrás, eu imagino o quanto você já teria avançado, mas Deus tem tudo a hora certa. Você foi eleito deputado na última eleição com 54 mil votos e agora com 107 mil votos, 105. Dobrou a votação. Isso mostra que é um deputado que é atuante, que tem trabalho, que realmente mostrou para a população para que veio. Porque não adianta, Marcos, se você sabe, ser eleito e a população pode escolher. É isso que é importante na democracia. Se você não tivesse feito um bom trabalho, você não teria esses votos. A população teria trocado. Então, é isso que eu acho que é importante a gente colocar. Nós, como os políticos da cidade, principalmente da cidade de Itapevi, que a cidade de Itapevi é uma cidade diferente, porque, assim como Carapicuíba também, nós não temos uma televisão, nós não temos um meio de comunicação forte. o que impera na cidade é o boato. O boato, a fofoca, a intriga, a discórdia. E tem pessoas aqui em Itapevi que têm a maestria em fazer isso. A maestria. E procura, de todas as maneiras, destruir as pessoas. E a gente vê que essa pessoa teve sucesso e vai ter em alguns momentos, mas a população acorda e a classe política acorda também. Acorda também. Nós vemos o resultado das eleições, eu acho que tem que ser avaliado todos isso, todos os dados que nós tivemos nessa eleição precisam ser reavaliados, principalmente por nós que somos agentes políticos da cidade. E ver realmente onde estão as coisas. A gente vê que tem pessoas que têm a prática de querer destruir as outras pessoas. Nós sabemos disso. políticos que não têm a grandeza de entender que têm que criar novas lideranças, que tem que ser feito isso. Muito pelo contrário. Querem se agarrar ao poder, não soltam por nada. E, para isso, fazem o que são necessários. Faz o que é necessário e o que não pode realmente. Quer destruir as pessoas, quer ir lá inventar mentiras, colocar boatos, usar pessoas da cidade que já têm uma moral duvidosa para fazer coisas que não têm a coragem de fazer com a própria mão. Então, meus amigos, quero mais uma vez aqui agradecer, parabenizar o Teco, dizer que o nosso partido, o PSD, sai fortalecido nessa eleição de deputado. Vamos em frente. Estamos com a cabeça erguida. os nossos companheiros que nos ajudaram, as pessoas que trabalharam na nossa campanha. Queremos aqui agradecer de público e dizer, vou parafrasear o nosso amigo Eduardo Campos, saudoso Eduardo Campos, não vamos desistir de Itapevi. Obrigado, senhor presidente. Solicito a senhora secretária, se há alguém mais inscrito. Sim, o vereador Cláudio Dutra Barros. Sr. Presidente, senhores e senhoras vereadores, galeria e imprensa presente, Israel, secretário de governo, todos os companheiros. Quero cumprimentar o companheiro Bozó, que nos ajudou na campanha, que é também suplente vereador, liderança lá no... no Parque Suburbano e cumprimentar, enfim, todos os companheiros da imprensa e dizer que estou feliz, parabenizar o deputado Marcos Neves, como foi dito aqui, dá para ver que o senhor fez um bom trabalho e, quando faz um bom trabalho, a população reconhece. A exemplo do que nós somos vereadores também aqui é a mesma coisa. Se fazemos um bom trabalho, a gente volta para cá. Se não fazemos, a população reprova a gente. Parabenizar também o pessoal, os companheiros, os vereadores. Levo um abraço para o Igor, que o Igor também eleita o vereador pela cidade. Acho que isso... Itapevi tem uma... Isso é bom para Itapevi. Como foi dito aqui pelo Bolor, o deputado João Caramês não foi reeleito, mas provavelmente é primeiro suplente e ele vira deputado. Enfim, dizer aqui, assim, exemplo do que o Bolor falou, estou muito feliz, muito contente, porque eu apoiei o Fláudio e o João Leite. O Fláudio obteve uma marca de 61.300 votos. 61.300 votos. O João Leite teve 58.169 votos. Um vereador de Embu das Artes, um vereador que foi reeleito com 2.000 votos, ser candidato a deputado e ficar na segunda suplência, para que ele vai ter recontagem de voto, não é pouca coisa. Me orgulhou muito. E quando eu escolhi o João Leite para apoiar também, eu escolhi alguém que tivesse no meu perfil, que eu teria 20 ou 30 candidatos, medalhões dentro do PT para apoiar, mas eu fiz a opção pelo João Leite para construir um projeto político para a nossa região, para esse eixo, para a nossa região. Porque eu acho que vai muito voto da gente, deputado, para deputados de longe, e que não representam a nossa região. E eu acho que é importante a gente ter representantes voltados para essa região, até por conta que agora tem um consórcio, enfim. E eu fiz essa opção pelo João Leite e, graças a Deus, conseguimos aqui uma campanha difícil, com pouco recurso, porque não é fácil, as campanhas custam muito, é muito difícil fazer campanha com pouco recurso. Nós conseguimos ainda dar 1.470 votos para o João Leite, praticamente com 30 dias de campanha. E o João Leite, na verdade, ele nunca tinha vindo na cidade, foi no crédito da gente, Bozol, com a Guimarães, com as lideranças, enfim. Então, eu fiquei muito feliz. E feliz, muito mais feliz ainda pela votação que o Fláudio teve. Porque a gente sabe o processo, a exemplo do que o Bolô falou aqui, a gente sabe o processo, muitas vezes, de desconstrução, de alguns políticos na cidade. E o Fláudio, ao longo do tempo, ele tem passado por esse processo de perseguição, de desconstrução da imagem do Fláudio na cidade de Itapevi. A gente percebe que houve coisas absurdas agora, na reta final da campanha, de gente que estava apoiando o Fláudio e que teve que sair da campanha por pressão de pessoas que têm poder na cidade. Teve que sair da campanha do Fláudio. E isso, eu quero dizer isso, quero conversar com essa pessoa tete a tete. Porque eu acho que foram feitas algumas coisas aí que não deveriam ser feitas, que a gente tem que ter pelo menos ética. E a gente sabe o quanto foi investido contra a candidatura do Fláudio na cidade. E a gente dizia assim, o Fláudio, ele vai ter 50, 60 mil votos. Conversando com o Bruxão outro dia, eu ainda disse. O Fláudio tem voto na POS, o Fláudio tem liderança no Estado de São Paulo, o Fláudio vai ter, professor, ele vai ter de 50, 60 mil votos. Ele não se elege. E Itapevi vai ser uma campanha, não é? Então, enfim, pessoal, mas de qualquer forma, eu estou feliz pelo meu partido e agora a gente tem aí um segundo turno, não é? E a gente não estamos desmobilizados para a campanha, vamos tocar o barco. Temos segundo turno para presidente. Então, dizer que é isso mesmo, Bolô. É isso mesmo, Bolô. Quando você fala, quando você falou, que eu me lembrei o que o presidente Lula me disse, o Lula esteve em Itapevi, foi uma felicidade muito grande, a gente recebeu o Lula em Itapevi, trazendo apoio para o Fláudio, e eu nunca tinha tirado foto com o presidente, mas nunca tinha conversado com ele. E eu tive a oportunidade de estar em cima também e conversei com ele no momento que ele estava, e falei, presidente, eu tenho muito orgulho de ter votado pela primeira vez na minha vida, com 26 anos de idade, votei no senhor. E o senhor sabe por que eu votei? Eu não gostava de política. Eu votei porque o senhor disse, eu vi o senhor dizendo um dia que o problema de quem não gosta de política é que passa a vida inteira sendo mandado pelos que gostam. Falei isso para ele. Então, eu me orgulho muito de ter ouvido isso do senhor, e hoje eu falei, e votei pela primeira vez com 26 anos de idade, e com 33 eu estava disputando a eleição, e hoje eu estou no segundo mandado de vereador. E o Lula bateu nas minhas costas e disse, você tem futuro, vereador. Então, isso foi algo que me orgulhou muito e que nos incentiva a trabalhar, Tininha, cada vez mais. Por mais que existam as forças do mal tentando nos achacar, tentando rebaixar a gente, nós vamos buscar o voto onde está o poder, porque o poder é do povo, e o povo tem o voto para dar para a gente. Então é isso, pessoal, dizer, finalizar aqui, aconteceram alguns episódios desagradáveis na campanha, de pessoas, parecendo que a campanha é uma disputa de inimigos, rasgando os nossos poucos materiais que a gente tinha, rasgando as nossas placas, pessoas ofendendo a gente na rua. A minha esposa, para vocês terem ideia, eu fui votar quatro e meia da tarde no Rondon, fiquei em casa, estou tomando medicamento por uma questão de saúde, e fiquei em casa, eu fui votar quatro e meia da tarde lá no Rondon, e a minha esposa estava com a máquina fotográfica e teve um indivíduo que, devidamente, com a praguinha do seu candidato no peito, o indivíduo agrediu a minha esposa tentando arrancar a máquina fotográfica da minha esposa. Se eu não tivesse interferido com energia, esse indivíduo e mais alguns outros teria batido, inclusive, nos meus filhos e na minha família. Então, eu quero dizer que isso é repugnante para a política. Isso é um baixo nível para a política. Eu, quando vou para a rua com o meu pessoal, com a minha equipe, quando eu vejo alguém ofender alguém, aconteceu um episódio de uma pessoa metendo a bandeira na cara de uma outra pessoa na feira. Eu chamei e mandei embora na hora. Na hora eu mandei embora. Porque nós temos que ter respeito uns pelos outros, principalmente pela família. Eu, Cláudio Dutra, ainda tolero algumas coisas. tolero algumas coisas porque a política, deputado, muitas vezes a gente tem vereadores. A gente tem que engolir sapo. Agora, mexer com a nossa família, meu amigo, aí está acima de qualquer coisa. Então, ver um indivíduo que está devidamente filmado, não analisei as filmagens ainda, porque não tive tempo, vou analisar, vou levar na delegacia, várias ofensas, vários insultos foram feitos à minha pessoa, uma turba de pessoas baixando o nível da campanha, vou depois filtrar as imagens que foram filmadas, vou levar na delegacia e vou tomar as providências, porque eu não vou admitir, eu não acho, eu entendo, que será que daqui a pouco nós vamos ter que fazer campanha, andar com segurança para ir votar? Então, é um verdadeiro absurdo. Campanha política é algo que eu sempre fiz de forma desrespeitosa, nunca desrespeitei meus adversários, sempre agir com respeito com meus adversários, não permito que ninguém que faça a campanha minha denigra ou rasgue a placa de algum adversário meu. Então, só esse pequeno episódio também, que também nos faz mais fortes e nos deixa atentos para poder saber como a gente opera a política, porque, infelizmente, nem todo mundo pensa como a gente. Mas, muito obrigado a todos. A mesa registra a presença do vereador Adriano Camargo Antônio. Existe alguém mais inscrito, vereadora? Sim, a vereadora Camila Godoy. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os meus companheiros vereadores, vereadoras, parabenizar a vereadora Inácia pelo seu aniversário. Parabéns, vereadora, que Deus continue abençoando sua bela jornada. Cumprimentar aqui os telespectadores da TV Câmara e fazer um cumprimento especial ao meu amigo, deputado estadual Marcos Neves, reeleito, com muito sucesso, muito brilhantismo, que Deus continue te abençoando. Você não tem ideia de como o meu coração se encheu de alegria ontem, fiquei muito, muito feliz. E cumprimentar aqui o meu amigo, especialmente também, o vereador Alexandre Rodrigues, fazer um cumprimento especial a você também. Quero cumprimentar aqui na galeria também, em nome de todos, o Julinho, que esteve aí nos ajudando nessa luta. Julinho, muito obrigada. Cumprimentar meu pai também, guerreiro, batalhador, que nos ajudou muito também. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, pois nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha do bem, uma campanha falando do nosso trabalho, sem falar mal de outros candidatos, sem atacar ninguém. A gente fez uma campanha muito limpa, do bem, uma campanha simples. Então, eu quero agradecer a Deus por ter nos abençoado, abençoado essa nossa jornada, essa campanha que não foi fácil, foi uma campanha difícil, humilde. Então, eu agradeço, primeiramente, a Deus. E quero parabenizar o meu amigo Marcos Neves pelos mais de 105 mil votos conquistados, ele que é deputado estadual, e agradecer os 5.463 eleitores de Itapevi que votaram e reconheceram, Marcos, o que você tem feito pela nossa cidade. O Marcos já mandou para Itapevi mais de 1 milhão e 500 mil em emendas parlamentares. ele mandou para a nossa cidade a Academia ao Air Livre, o Acesso a São Paulo, duas novas ambulâncias, o Centro de Referência da Saúde da Mulher, que contará com nove ginecologistas, mamografia, papa-nicolá, ultrassom, posto de saúde para o Rosimeire. E até quero aqui pedir ao prefeito o dinheiro dessas emendas do Centro de Referência da Saúde da Mulher e do posto de saúde do Rosimeire, já estão na conta da prefeitura. Então, eu peço ao prefeito, ao doutor Fábio, de finanças, que acelere esse processo de licitação para que a gente tenha a construção desses dois equipamentos que ajudarão muito nas mulheres da nossa cidade e o bairro do Jardim Rosimeire. O Marcos já reservou duas emendas agora para o segundo semestre, uma de R$ 400 mil para a complementação do Centro de Referência da Saúde da Mulher, pois é um prédio muito bom, com três andares, que será bem equipado, e mais R$ 400 mil para a construção do posto de saúde lá do Bela Vista, que muito vai ajudar a comunidade lá também. Então, foram muitas conquistas. O Marcos fez muito pela nossa cidade e o povo de Itapevi reconheceu, e não só o povo de Itapevi, como o povo de Carapicuíba e de toda a região. Ele dobrou a votação. Isso significa seriedade, isso significa trabalho, isso significa honestidade, isso significa que ele fez um excelente trabalho em todo o estado de São Paulo. Eu tenho certeza que ele fará ainda mais pela nossa cidade. O meu muito obrigada de todo o coração. Parabéns, Marcos. Conte sempre conosco. Quero parabenizar também o guerreiro, o lutador, vencedor, meu amigo, que foi candidato a deputado federal, Alexandre Rodrigues. Ele que é meu amigo, companheiro do PSB, passamos uma campanha difícil, humilde, mas com um resultado muito expressivo. Pouco tempo de mandato, nós tivemos o reconhecimento de 19.488 eleitores. Alexandre, parabéns. Você é um vitorioso, um guerreiro, um lutador. Eu tenho certeza que Deus está conosco e nós estamos construindo, construindo o futuro. Parabéns, que Deus te abençoe. E parabéns, meu amigo, e como diz o nosso eterno presidente do PSB, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir de Itapevi. Saímos vitoriosos. Temos o Marcos na Assembleia e nós temos também o nosso amigo Márcio França no governo do Estado. foi eleito ontem vice-governador de São Paulo e ele também olhará pela nossa cidade. A gente está muito feliz e é com grande alegria. Parabéns e que todos os eleitos façam um bom trabalho pela nossa cidade. O meu muito obrigada. Solicito ao senhor secretário se há mais alguém inscrito. Sim, o vereador Alexandre Rodrigues. Bom dia. Estou quase sem voz. Gostaria de cumprimentar meu amigo deputado estadual Marcos Neves, a todos os vereadores dessa casa, a galeria presente, a imprensa presente, aos amigos que estão nos assistindo através do TV Câmara. Gostaria de cumprimentar também Julinho, que me ajudou demais nessa luta, nessa batalha. Seu Edmilson, que foi um guerreiro que estava participando o tempo todo na nossa campanha. E não poderia deixar de agradecer a Deus por ter abençoado esse caminho, essa trajetória, esses 85 dias de tantas dificuldades, de tantas batalhas, mas 85 dias que no dia 5 de outubro colhemos muitos frutos. Até porque a nossa campanha é uma campanha simples, uma campanha de pessoas honestas, de pessoas com perfil trabalhador, fizemos uma campanha limpa. Não quebramos uma placa de ninguém. Muito pelo contrário. Destruíam diariamente o nosso material. Destruíam diariamente as nossas placas. Amanheceu o dia, não dava para contabilizar o tanto de material nosso que foi destruído. Teve pessoas de outros partidos que até agredi, tentaram agredir as motoristas dos meus carros, bateram no carro, quebraram o retrovisor de carro da gente, com carros adesivados. Foi uma verdadeira baderna a falta de respeito à democracia. Não é a falta de respeito ao candidato Alexandre Rodrigues, mas a falta de respeito à democracia. Dizer que, de tantos fatos que ocorreram, existiram fatos isolados e o que mais me entristece é ver políticos dessa cidade despreparados, desqualificados, que, ao invés de fazer a campanha para o seu partido ou para o seu candidato, foi tumultuar a porta de uma escola onde não respeitou sequer os eleitores que lá estavam para votar. E aí é fácil você acusar um amigo ou outro que está com a minha praguinha, dizer que tentou quebrar isso ou aquilo, mas as pessoas têm que ter atitude, têm que ter equilíbrio. Equilíbrio para poder discutir política com P maiúsculo, não com P minúsculo da mesma forma que esse tipo de pessoa é. São despreparados, desqualificados. Essa é a minha opinião dessas pessoas. Mas, deixe isso para lá, que deixe procurar os direitos dele. Sei que a falta de respeito dele não foi só para comigo, não só para os leitores que estavam lá para votar, mas é falta de respeito com a própria democracia. mas dizer que quase 15 mil pessoas, quase 15 mil eleitores dessa cidade foram às urnas para votar nesse candidato, o candidato que aspira o novo, o candidato que mostra para essa cidade que, em 2016, é possível fazer grandes mudanças. E nós vamos fazer parte da mudança dessa história, porque nós respeitamos o povo dessa cidade e vamos continuar lutando por uma Itapevi cada vez melhor. E nós não vamos esmorecer porque não ganhamos eleição. Nós podemos não ter ganhado essa batalha, mas a luta ainda é grande e vamos continuar lutando por essa cidade. Vamos continuar lutando por esse povo que nos respeita nas ruas, que nos respeita e continuam fazendo um trabalho de mudança, um processo de mudança. nós vamos mudar a história dessa cidade com respeito, principalmente, a esse povo humilde e trabalhador dessa cidade. Não vamos deixar que políticos que ficam fazendo esse tipo de baderna, que ficam tentando arrumar confusão, destruindo materiais de outro, fazendo politicagem, continuam mandando e desmandando ou tentando mandar nessa cidade. Nós vamos fazer a diferença porque o povo dessa cidade acreditou na gente. O povo dessa cidade, em 2012, já mostrou que acreditava e queria fazer diferente. Fomos o vereador mais votado dessa cidade numa primeira campanha. E agora, nessa segunda campanha, nós fomos o segundo deputado federal mais votado dentro dessa cidade, deixando para trás tantos outros que falam que tem história em Itapevi, tantos outros que dizem que tem tanto tempo na política, mas deixamos para trás pessoas que derramaram dinheiro na campanha. E a nossa campanha, Marcos, foi uma campanha simples, uma campanha honesta, uma campanha de pessoas que querem fazer o melhor por Itapevi. E foi por isso que, nessa eleição, você obteve mais de 35% a mais da votação da última eleição em 2010, porque o povo reconhece quem trabalha, o povo reconhece quem tem compromisso com a cidade. E foi por isso que deram essa votação para a gente e aumentaram a sua votação em mais de 35% nessa cidade, porque estão reconhecendo o que você faz, estão reconhecendo que um deputado estadual, amigo e parceiro como você, que, às vezes, a gente, na política, Marcos, desacredita muito das pessoas, desacredita muito dos políticos, porque a grande maioria não tem palavra. A grande maioria, eles falam hoje e amanhã eles voltam atrás, eles prometem hoje e amanhã eles não cumprem. E você mostrou, não só para o povo dessa cidade, mas principalmente para mim, que não acreditei em você em 2010, que falei que não votaria, aliás, que eu não trabalharia para nenhum deputado, porque os deputados vêm nessa cidade retirar o voto e depois desaparecem. E você provou para mim que você é diferente. Você provou para essa cidade que ainda existem pessoas boas, que têm palavra, que têm compromisso e que querem fazer o melhor, não só por Carapicuíba, mas principalmente pela nossa região. E é por isso que eu te ajudei e vou continuar te ajudando. Vou continuar com essa parceria, porque eu sei que você é um cabra bom, um cara legal, uma pessoa excelente, um político, honesto e trabalhador que quer fazer a diferença pela nossa região. E nós vamos fazer a diferença em 2016. Nós vamos mostrar para esses políticos que não têm postura, esses políticos desqualificados, que continuam destruindo material, fazendo e desfazendo com a falta de respeito com essa população. Que nós vamos estar aqui para defender Itapevi. Que nós vamos estar aqui para fazer o melhor por essa cidade e por esse povo. Porque nós temos palavra, nós temos compromisso com esse povo e principalmente com essa cidade. E Itapevi pode, Itapevi quer, e nós vamos fazer a mudança. Nós vamos mudar e provar que existem políticos honestos e trabalhadores que têm compromisso com esse povo. E um desses políticos se chama Alexandre Rodrigues. Não poderia deixar também de terminar a minha fala e agradecer a minha companheira do meu partido, Camila, que esteve nesses 85 dias ao meu lado, trabalhando. Tinha dias que ela falava não aguento mais nem andar, mas no outro dia ela estava na rua novamente fazendo um trabalho mostrando para essa cidade que tem uma mulher que represente muito bem Itapevi. Parabéns, Camila, pelo que você fez por mim e muito obrigado. Poderia deixar de agradecer também ao Israel, secretário de governo, que também me ajudou muito, um parceiro. E saiba, Israel, que nós vamos continuar lutando por essa cidade, vamos continuar representando esse povo, porque esse povo de Itapevi merece. O povo de Itapevi, ele anseia essa mudança e nós estaremos aqui ao lado do povo para provar que Itapevi ainda será muito mais grande do que esse povo merece. Muito obrigado a todos, obrigado a todos mesmo por esses mais de 19 mil votos que nós obtivemos. Eu, que vendia limão até um tempo atrás, nem sonhava em ser vereador e hoje tivemos mais de 19 mil votos, quase 20 mil votos em uma eleição. Isso significa que o povo dessa cidade aspira mudança e nós estaremos aqui para fazer a diferença. nós estaremos aqui para representar cada dia mais essa cidade e esse povo guerreiro de Itapevi. E contem comigo, contem comigo que eu estarei ao lado de vocês o tempo todo para a gente fazer de Itapevi uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado, obrigado de coração. Valeu. Amém. Solicita ao senhor secretário se há mais alguém inscrito no expediente. Sim, senhor presidente. Ivanildo Andrade da Hora, Chambinho. Ivanildo Andrade da Hora, Chambinho. Perdão, eu pensei que era o bruxão, é o Chambinho. Vem, Chambinho. Bom dia a todos, mais uma vez. essa é a primeira vez que eu uso a tribuna livre para falar de um algo que realmente é emocionante. Vou falar de uma pessoa que eu conheci em 2004. O nome dele se chama Igor Soares. Essa pessoa me conheceu através de um salão de cabeleireiro e ele viu um potencial que eu tinha com o público. Nunca tive sonho com política, nunca almejei esse cargo político. E eu hoje estou aqui com a iniciativa de um homem chamado Igor Soares. Talvez ele nunca ouviu isso de mim. Mas essa é a realidade. Eu estava no meu salão, ele pediu para o assessor dele chamado Júnior ir me chamar para fazer parte de um partido chamado PSC a qual eu deveria me filiar porque eu tinha grande chance de ser eleito pelo partido porque eu não tinha nenhum peixe grande uma gíria política. E eu não aceitei. Ele sabe que eu não aceitei. Falei, não quero porque eu não tenho 300 mil para ganhar a eleição que todo mundo falava que os políticos só ganhavam a eleição com esse absurdo de dinheiro. E eu não aceitei. Eu rejeitei. Passou-se mais uma semana mais uma vez ele pediu para o Júnior e me chamar para fazer parte desse partido. Aí, de tantas insistências, de tantas qualidades que ele falou sobre uma pessoa que nem eu mesmo via, acabei aceitando. Aceitei e fui para cima. Só com coragem mesmo. Aceitei aquele convite. Enfim, fui eleito. Fui eleito e hoje estou aqui para poder expressar o meu carinho por tal pessoa. Igor Soares, um determinado, um jovem determinado, que tem um currículo político brilhante. Foi candidato a vereador em 2004 e perdeu. E, novamente, em 2008, no ano político consequente, foi candidato a vereador em 2008 e, dessa vez, ele ganhou. Concorreu à Prefeitura como vice-prefeito em 2012 e perdeu. E, dentre vitórias e derrotas, dentre vitórias e derrotas, o que venceu foi a persistência desse homem que não mediu esforços para percorrer todos os bairros de Itapevi. e, hoje, enfim, temos um deputado para o Novo Tempo na cidade de Itapevi. E o nome dele chama-se Igor Soares. Igor Soares é o novo deputado do momento. Hoje, nós podemos falar, hoje, nós temos um deputado para o Novo Tempo, Igor Soares. E eu me lembro de perguntar para o Igor na véspera da eleição, na madrugada de sábado, umas três horas da manhã. Igor, você está ansioso, Igor, para amanhã, e ele falou a seguinte frase, eu não estou ansioso, não, Xambio, porque eu sei, Deus já me falou que eu vou ganhar essa eleição. Quando ele falou isso, eu até me arrepiei, cara, porque foi forte. E, no domingo, lá pelas sete da noite, ou sete e meia, cada apuração que abria, eu lembrava daquelas palavras dele. E, depois, ainda que ele foi eleito naquele caminhão na 18 de fevereiro, ele voltou a explicar que não tinha nenhuma ansiedade. Ele sabia, porque Deus falou para ele. Então, isso é uma vitória de Deus. A vitória é para Itapevi, a vitória é para esse povo que a gente está aqui para representar. Muito obrigado a todos. solicita ao senhor primeiro-secretário se existe algum vereador. Vereador Anderson Cavanha. Sim, Anderson Cavanha. Precisa do táxi. senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, a imprensa presente, aos amigos que nos assistem através da TV Câmara, um bom dia a todos. Não tem muita gente mais para cumprimentar, a sessão está se esvaziando, mas o Igor era para estar aqui presente, daqui a uns minutos deve estar chegando, se atrasou um pouco no encontro que ele tinha pela manhã, mas ele deve estar chegando, senhor presidente. Eu acho que dá tempo de ele fazer seus agradecimentos. O motivo de eu usar essa tribuna hoje é em agradecimento à cidadania que foi exercida no dia 5 de outubro em todo o nosso país. Tivemos aqui uma eleição onde tivemos vários adversários, mas, como o nosso amigo Alexandre falou, foi uma eleição justa, uma eleição limpa, uma eleição onde todos se respeitaram. Acho que a democracia é isso, é cada um respeitar o espaço do outro. Também quero parabenizar aqui o nosso amigo vereador nessa Casa de Leis, o Alexandre Rodrigues, que não está presente no momento, mas foi um guerreiro, foi um vencedor, que não é fácil, ele teve 14.500 votos aproximadamente aqui na nossa cidade. É um marco, eu quero parabenizá-lo, no total foi 19.500 votos. E também temos o nosso deputado estadual, que não está mais presente também, o Marcos Neves, que teve sua votação expressiva no município também. Isso é um fruto de um trabalho que ele vem construindo, ajudando a nossa cidade de uma forma direta. E, acima de tudo, eu quero agradecer à população, em nome do nosso amigo Igor Soares, que teve a sua votação expressiva na cidade, foi o deputado, o deputado mais votado em nossa cidade. O deputado que teve 28.387 votos na nossa cidade. Igor Soares, que representa a mudança, que representa o novo. Igor Soares, eu tenho certeza que será, de fato, o deputado estadual da nossa cidade de Itapevi. O deputado que irá tirar a ETEC, a tão sonhada ETEC, do papel. O deputado que construirá a nossa ETEC, porque a ETEC, até hoje, todo mundo fala que vai acontecer, que não vai acontecer, nós conhecemos a ETEC simplesmente no papel. Mas eu tenho certeza que temos agora um deputado estadual de fato que vai representar a nossa cidade de Itapevi. E essa ETEC irá sair. Isso eu não tenho dúvida. Como também o nosso problema no HGI, como foi falado inúmeras vezes nessa sessão, tivemos impasses aqui já, debates sobre o HGI, onde apenas 30% de suas vagas são destinadas aos nossos munícipes. mas agora eu tenho certeza que esse quadro irá mudar, porque o nosso deputado estadual, Igor Soares, eleito com uma massa expressiva de votos aqui na nossa cidade, irá nos ajudar e irá reverter esse quadro. Como várias obras estaduais que estão paradas nessa cidade, eu tenho um compromisso com ele, eu vou ser o primeiro a cobrá-lo, porque eu andei de porta em porta, não só eu, como nosso amigo aqui, o vereador Chambinho, o vereador Tony da Gente, andamos de porta em porta, compramos essa briga e, graças a Deus, primeiramente, fomos vencedor. Então, eu quero aqui, em nome de todos os munícipes de Itapevi, agradecer também aqui que acabou de chegar o nosso deputado estadual da nossa cidade, Igor Soares. Igor, obrigado, eu não tenho palavras para dizer para você o quão gratificante é ter você aqui como nosso deputado estadual, o deputado estadual que muitos não acreditaram, muitos tinham dúvidas, mas hoje está aí, o único deputado eleito na nossa cidade, o único deputado que terá um compromisso com a nossa cidade, o único deputado que terá muitas empreitadas pela frente, mas conhecendo ele, um jovem batalhador que já esteve com a sua cadeira nessa Câmara Municipal, que teve mais de 14 projetos de leis aprovados, eu tenho certeza que esse mesmo feito que ele fez na Câmara Municipal, ele irá fazer também na Assembleia Legislativa. Então, gente, eu só quero agradecer de coração a cada 28.387 munícipes que foram às urnas e depositaram a confiança do nosso deputado estadual. Muito obrigado e um bom dia a todos. Passaremos agora a palavra ao novo deputado da cidade de Itapevi, Igor Soares. Pode fazer suas considerações. Bom dia a todos que estão presentes nesta Casa de Leis. Eu quero cumprimentar também os nossos amigos que nos assistem pela TV Câmara, aos amigos da imprensa. Quero cumprimentar o senhor presidente em exercício nesta sessão, Tico, ao meu grande amigo vereador Tony da Gente, que faz parte da mesa, ao Jorge da Farmácia, ao meu amigo Chambinho, Casa Grande, Eduardo Casa Grande, o popular casão, e o nosso grande amigo Bruxão do Táxi. Em nome de todos os vereadores aqui presentes, eu quero saudar todos os vereadores desta casa que não estão aqui presentes nesta sessão. e eu quero iniciar aqui os meus agradecimentos ao povo de Itapevi. Foi desta Casa de Leis que eu saí e eu quero dizer aos senhores vereadores o quanto me sinto honrado de fazer o uso mais uma vez desta tribuna, desta vez sendo como deputado estadual eleito praticamente com a expressiva votação aqui da nossa cidade de Itapevi. então eu não poderia deixar de vir após a primeira sessão, após o pleito eleitoral, para agradecer os mais de 28 mil votos que foram recebidos aqui pelo povo de Itapevi. A responsabilidade será grande, pois o desejo de mudança, o desejo que a cidade melhore foi expressado nas urnas no domingo. E eu tenho essa responsabilidade de trabalhar muito pela cidade de Itapevi. Eu quero agradecer a cada voto de confiança em todos os bairros que caminhamos, fomos recebidos de braços abertos nessa cidade. Eu tive a honra de ter o apoio de alguns companheiros desta Casa e vocês presenciaram o carinho que esse povo teve com a nossa candidatura. E é este mesmo carinho que nós queremos levar para a Assembleia, levando Itapevi no coração. Sabemos que vários projetos na cidade de Itapevi estão parados ou só na base da promessa. Nós seremos realmente batalhadores para que esses projetos saiam do papel, para que o nosso povo seja beneficiado. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer aos meus amigos pelo apoio, Tony da Gente, Xambinho, vereador Bruxão do Taques, a todos os outros amigos que me respeitaram nesta caminhada, que me receberam também em seus bairros. Tenho a certeza que vocês terão na Assembleia um amigo. Um amigo que, além de ser amigo desta Casa, será o amigo e representante do povo dessa cidade. Quando passei pela Câmara Municipal, eu aprovei, conforme o Bruxão aqui disse, mais de 14 projetos de lei. Conquistei para a cidade ambulâncias, viaturas, através de amigos parceiros. Então, tive a informação que tive um amigo que passou aqui por esta Casa hoje, o Marcos Neves, que foi reeleito deputado estadual, que, com uma parceria, no início do seu mandato, nós conseguimos aqui duas ambulâncias, conseguimos recursos para a cidade. Depois, também, com a parceria com a deputada Bruna Furlan, nós conseguimos ambulâncias, recursos para a cidade. e esta parceria que vocês, vereadores, terão com o deputado Igor Soares, que estará lá na Assembleia, também, ajudando o mandato de vocês, ajudando o progresso de Itapevi. Eu tenho certeza que o mandato de vocês é um mandato com responsabilidade e com o benefício ao povo, acima de tudo. Então, vocês vão poder contar com o amigo deputado para que a gente possa construir juntos os sonhos que cada um tem para o seu bairro, para a sua região. E, caminhando pelas ruas, eu percebi, eu lembro que eu fui lá no Bela Vista em uma das caminhadas, Tony, e as pessoas ali clamam por uma unidade de saúde naquele bairro. E você sempre me dizia, Igor, se você for eleito, nos ajude. E pode ter certeza, Tony, que nós vamos batalhar muito para trazer recursos de verdade e construir esse tão sonhado equipamento público para o bairro. O Bruxão, que muitas vezes me procura dizendo que o Rosimeire e outros bairros que ele foi votado precisam de uma atenção especial. Ele que, com muita braveza e com palavra ao povo que ajudou a eleição dele, abriu seu escritório político lá no bairro do Rosimeire e atende a população. Então, você pode ter certeza, Bruxão, que você terá um deputado ao seu lado trabalhando para que os seus projetos saiam do papel. Eu digo a mesma coisa ao Chambinho, que é esse meu amigo, que foi eleito pela população da Coab. É um bairro que sempre fui tratado com muito carinho na minha eleição de vereador. Fui um dos vereadores mais votados e, mais uma vez, tive a honra de ser o deputado mais votado daquele bairro. E vou honrar cada voto recebido naquele bairro do Chambinho. Você terá um parceiro trabalhando por você lá. Chegou aqui agora o nosso querido presidente da Câmara Municipal, o professor Paulinho. Também quero agradecê-lo por todo o apoio. Nós sabíamos do seu compromisso com o partido e você honrou o seu compromisso com o partido, porém, você sempre nos tratou com muito respeito e sempre ajudou, porque você sabia que, acima de tudo, nós teríamos aqui na cidade um deputado que trabalharia por Itapevi. Eu quero agradecer muito o seu apoio, o apoio dos demais vereadores, que também tiveram que honrar com seus respectivos partidos, mas nunca deixaram de me tratar com carinho e me ajudar de certa forma. Então, quero, mais uma vez, agradecer ao Buxão, ao Chambinho, ao Tony, por todo o apoio recebido. Quero também saudar aqui o nosso delegado de polícia de Itapevi, que eu quero aqui já publicamente dizer, doutor, que o senhor terá um amigo na Assembleia, um parceiro, para poder ajudar o senhor a desenvolver ainda mais um trabalho de competência na segurança pública da cidade. Enfim, quero aqui, mais uma vez, agradecer a todo o povo dessa cidade. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho a esse povo de Itapevi. eu acredito que somente o meu trabalho vai poder honrar cada voto que eu recebi nessa cidade. Então, tenho uma certeza que Itapevi será muito bem representada na Assembleia Legislativa e vocês, amigos da Câmara Municipal, funcionários que sempre me trataram com carinho quando eu estive nesta casa, eu quero que vocês saibam, vocês têm um amigo e uma pessoa que vai trabalhar muito pela nossa cidade. Que Deus abençoe esse povo. Muito obrigado por toda essa votação que eu recebi. Eu me assustei quando as urnas foram abertas. Eu quero aqui revelar aos senhores. Nós tínhamos pesquisas, nós sentimos na rua o apoio do povo, mas eu nunca imaginei na minha vida ser tão honrado nessa cidade. E eu só posso dizer que eu vou trabalhar e trabalhar muito para honrar cada voto recebido na cidade de Itapevi. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe esta Casa de Leis e o povo de Itapevi. Muito obrigado, senhores. Gostaria de agradecer também aqui a presença do delegado titular de Itapevi, doutor Ivair. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Nada mais a ser tratado sobre a proteção de Deus. declaro encerrada a presente sessão.